Eu quero te dizer hoje, que a partir de agora, desse momento, a sua vida vai mudar. E mudar pra muito melhor. Sabe por quê? Porque eu quero te apresentar duas pessoas que farão a grande diferença na sua vida. Jesus e você. Com Jesus você pode tudo, nós podemos mais, podemos tudo, podemos muito mais. E no nome poderoso de Jesus, nós vencemos todas as nossas tribulações, todas as nossas incertezas, as nossas tristezas, enfim. Então dê o primeiro passo, pra que esse encontro com Jesus possa acontecer. E outra, pare de escutar as pessoas que só te desanimam e que não te acrescentam em nada. Coragem, meu irmão.